Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Época de férias, época de aprender física um pouco diferente, de uma forma aí diferenciada, observando o mundo à nossa volta. E quantos de nós não curte aí uma corrida de veículos, uma corrida de carros, né? Fórmula 1, Fórmula Indy, a gente tem aí Stock Car. Gente, a gente tem diversas corridas que envolvem carros. Mas toda vez que você assiste uma dessas corridas, você deve ter observado algo estranho, não? Cara, eu observo, toda vez que um carro desse espalha no box e você olha o pneu, olha que louco, cara. O cara tá andando com o pneu completamente liso. Professor, mas como assim? O carro chega a quase 300 km por hora e pode rodar com o pneu totalmente careca e eu, se eu sair na rua com o pneu careca e andar em 80 km por hora, eu tomo multa. Ué, qual que é a relação que tem isso? Cara, hoje a gente vai falar de física dos pneus. Vem com a gente, vem ser sucesso! Galerinha, vamos pensar no seguinte. Bom, quando a gente pensa na relação entre um pneu careca e um pneu lá cheio de seus sucos, né? A gente tem uma relação muito interessante. Primeiro, o pneu careca é utilizado em veículos de Fórmula 1, por exemplo, simplesmente porque a área de contato entre o pneu e o solo vai ser muito maior. Sendo a área de contato entre o pneu e o solo muito maior naquele ponto, a gente consegue garantir uma força de atrito, ou seja, uma força ali que gruda esse pneu no chão muito maior, certo? Ou seja, quanto maior a área de contato, maior vai ser o atrito que a gente vai ter naquele sistema, naquela região. Logo, a probabilidade do carro derrapar nas curvas é menor, certo? Lembrando, claro, que as curvas das pistas de Fórmula 1, você talvez não tenha visto, as curvas elas são inclinadas. Essa inclinação é simplesmente para diminuir a força centrípeta e a centrífuga, para que o carro, então, não escape pela tangente da curva. Beleza? E ele consiga fazer a curvatura toda. Mas como a gente está observando, o pneu, o pneu do Fórmula 1 normalmente era feito com a mesma tecnologia que é feito o pneu do seu veículo. Uma grande diferença. O deles é praticamente liso. Isso quando eles estão rodando em uma pista seca, certo? Porque quando a gente tem um pneu desses em uma pista molhada, aí as coisas mudam. Você já viu a dança dos veículos de Fórmula 1? Quando a pista está molhada, cara, é sensacional. Eles patinam de uma maneira muito fácil. Por quê? Porque assim que cai água na pista, aqueles pequenos orifícios do asfalto, aquelas pequenas partezinhas do asfalto, são preenchidas com água. Formando, então, em um determinado momento, uma película muito fina de água ali naquela região. Ora, se formou uma película de água, diminuiu-se o atrito do asfalto. Ou seja, ele fica no asfalto menos rugoso, com menos imperfeições, muito mais liso. Logo, o atrito fornecido ali vai ser muito menor. Se você tiver com um pneu completamente liso, como aquele, você vai derrapar. Então, logo quando começa a chover, os veículos entram no box, imediatamente, e trocam, fazem a substituição do pneu para pneus, que a gente chama de pneus, então, para chuva, que são os pneus que têm os sucos. Por quê? Porque conforme a gente passa com o pneu naqueles pontos, a água é pressionada adentra esses sucos e percorre esses sucos e é jogado para fora desse pneu. Logo, ela acaba, de certa forma, eliminando aquela película de água, criando um ponto de vazão para essa água. De modo, então, que o pneu não venha mais a derrapar. Uau! Então, quer dizer, professor, que ele não vai aquaplanar nesse tipo de sistema. Exato! Por que que, então, a gente não pode utilizar pneu de careca? Simples! Porque você não tem uma equipe que vai substituir o seu pneu aonde você estiver em um tempo aí de 10, 15, 20 segundos, né? A gente não vai ter essa equipe que vai conseguir fazer essa substituição para a gente. Logo, pela legislação brasileira, é muito mais, então, confiável que eu faço todo mundo rodar com um pneu de chuva o tempo todo. Estando seco, estando chovendo, faço todo mundo rodar com o pneu. Por quê? Se estiver seco, o pneu rende um pouco menos, mas o rendimento dele não é tão pequeno assim. As pessoas não vão poder andar em altíssima velocidade, pelo menos a legislação não permite isso. Então, eu consigo garantir a segurança da pessoa tanto no tempo seco quanto no tempo de chuva, certo? Já, se eu tivesse permitido que essas pessoas andassem com o pneu completamente careca, eu não ia conseguir garantir que se elas passassem numa poça d'água, num momento de pista molhada, eu ia ter vários acidentes acontecendo. Beleza? Então, os sucos do seu pneu são extremamente importantes. Mas lembre-se, o atrito do pneu com o asfalto faz com que esse pneu comece a gastar material. Logo, a substituição, o rodízio entre os pneus é extremamente importante para que a gente consiga manter a credibilidade no uso deles. Então, presta bem atenção na marca de segurança do seu pneu. Se você observar o seu pneu, logo ali próximo ao suco tem uma marquinha que determina a margem de segurança. Até que ponto que a empresa fabricante de pneus garante que o seu pneu vai conseguir te dar segurança na pista. Beleza? Nunca, nunca coloque a sua família em risco e evite, claro, andar abaixo dessa margem de segurança. Porque você corre um grande risco de encarar um momento de chuva e aqua planar com o seu carro e provocar um extremo acidente com você e a sua família. Beleza? gente, aproveitando, além disso, a gente pode pensar na relação para o seu andar com o pneu um pouco mais cheio e um pouco mais murcho. Qual é a diferença? Cara, a diferença é muito interessante. A física também te explica essa diferença. Quando você anda com o pneu cheio, certo? Ou seja, na dimensão correta que ele tem de pressão ali, né? Ou seja, todo fabricante vai determinar para aquele tipo de pneu, para aquele tipo de aro, qual que é a pressão ideal, né? E dependendo, claro, do peso do veículo, a gente tem lá, então, a pressão ideal e, cara, isso é muito legal. Se você deixar o seu pneu na pressão ideal todo calibrado certinho, a ideia é que ele tenha um único ponto de contato e que esse ponto de contato desse pneu com o asfalto esteja alinhado com o centro de rotação desse pneu. Você já pensou quando um pneu está com essa força ou esse ponto de contato alinhado, a força peso e a normal, que é a força de contato com o solo, né? A resposta do contato com o solo em relação ao seu pneu atuam exatamente no centro desse pneu, no centro de onde está o apoio da curvatura, a gente não vai ter torque nesse pneu, certo? Ou seja, o peso e a normal aplicadas no pneu não provocam torque nesse pneu. Então, o giro é todo provocado pelo sistema de rotação dos motores ali. Tudo certinho, tudo tranquilo, ok? Porém, se você andar com o pneu um pouco mais murcho, a deformação que vai ter nesse pneu vai fazer com que crie esse ponto de contato fora desse centro. Esses pontos de contato fora do centro vão distribuir esse peso e essa normal. Ou seja, a gente vai começar a ter forças atuando nesse sistema, principalmente a força normal, fora desse eixo de rotação. Uma força normal fora do eixo de rotação vai provocar um torque no sentido contrário do giro dos pneus. Ou seja, para que o seu pneu gire na mesma velocidade que ele está girando com a mesma eficiência, você vai ter que forçar mais motor, gastar mais combustível para conseguir vencer esse torque e manter a mesma velocidade de giro. Ou seja, você vai estar consumindo muito mais combustível. Beleza? Então é extremamente importante andar com os pneus sempre na margem de segurança dos sucos e claro, sempre com a calibragem correta. Assim, você garante que você vai estar economizando energia e você garante que vai estar em segurança no movimento. Beleza? Olha quanto de física está envolvido num único pneu. Ou melhor, nos quatro pneus de um veículo. Beleza? Curtiu, galera? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Dá like, compartilha com seus amigos e não deixa de se inscrever no canal. O Física agora vai estar aqui para tirar todas as suas dúvidas em relação a tudo que nos rodeia. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, galera. Tchau! Tchau!